Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal, hoje eu tô indo embora porque não tem peixe, tá ruim de peixe Vambora, o pessoal já tá vazando embora, também tô vazando, vambora Espera aí, beleza, explorando a natureza aqui, só mato, mato e mato O paine foi aquela hora lá no outro rio lá, eu gravei e primeiro vi, Deus me lhe, o que que é aquilo? Não tive paciência não, tinha muito, 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 muito Ai, amanhã eu tô morto pra trabalhar, tô lascado Beleza, já tô aqui na BR aqui Tchau 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 Socarma! Bum 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 bum! Os pescadores! Os caçadores de aventura! A água ainda está mais poluída que nesse meio! Olha lá, tem bastante gente lá embaixo! Aí galera! Todo mundo lá na cachoeirinha lá embaixo! Só se divertindo! Vamos lá, o pescador! Não sei como que os caras conseguem descer logo abaixo! Mais um dia! Vamos para outra pescaria! Para outro lugar! Para ver se o Nai pega peixe! Já em segundo lugar que o Nai está vindo aqui! E nada de peixe! Só mosquito! E nada de peixe! Ó! Mua tona batata! Ficou! parece que você está queimado de sol você está gravando galera, olha a gente, foi lá embaixo, lá galera, foi lá, lá, galera, foi muito top, e tem uns caras bem ali, galera, bem ali, que estão nadando, cheio de espuma, cheio, a água está poluída, parece, está cheio de espuma, e eles estão nadando, ai galera, meu fovô, papá, titi, carrão, e a gente está aqui, e aí, tem que ir embora, embora, não quero ir embora, e essa bolsa, a gente vai em outro rio, a gente vai em outro rio galera, papai, tem uma TV, não, não, esse aqui, aí galera, vamos ver a próxima, está vazando para outro lugar agora, E aí 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 E aí